Música Um certo dia eu recebi um belo de um desafio da minha liderança. Ela me disse assim, Elaine, nós temos três meses para contratar 50 pessoas com deficiência nessa unidade, mantendo-as engajadas e dando o seu melhor. Vocês devem estar aí pensando assim, fácil. Aliás, ótimo. Nós temos tantas pessoas desempregadas no mercado de trabalho. E tem mesmo. Vocês sabem quantas pessoas com deficiência nós temos em todo o Brasil? Mais de 45 milhões de pessoas. Dessas, vocês imaginam quantas delas estão empregadas? Apenas 352 mil pessoas. Mas vocês sabem o que é mais estranho? Atualmente, nós temos 15 milhões de empresas passivas de serem multadas por não cumprirem a lei de cotas em todo o Brasil. E eu fiquei pensando, o que faz com que uma empresa esteja numa situação vulnerável como essa, com tantas pessoas precisando de trabalhar? E eu não vim aqui para apontar culpados, até porque todos nós que estamos aqui temos alguma responsabilidade social com esse assunto. Eu imagino que aqui tenha educadores, profissionais da saúde, da área jurídica, engenheiros, estudantes, donas de casa e tantas outras profissões. E a nossa própria condição de cidadão, que contribui diretamente para a formação e informação da pessoa com deficiência. Mas hoje, eu vim aqui para contar para vocês como foi a minha experiência com esse assunto. Como eu disse para vocês, eu tinha uma meta. E para atingi-la, eu tinha que entrevistar muitas pessoas. E a primeira delas, eu me deparei com um currículo que dizia assim, Pessoa com deficiência auditiva. Gente, eu logo pensei, e se essa pessoa não ouve nada? E se ela for muda? Como é que eu vou entrevistar ela? Seria muito fácil nesse momento eu deixar esse currículo de lado, até porque, se eu não estava preparada para entrevistá-la, a empresa também não estaria para recebê-la. Não é verdade? Não. Na verdade, o que a gente faz quando a gente lida com alguma coisa que a gente não conhece? Quando a gente se depara com o desconhecido? A gente ignora? A gente finge que não vê? Não. Definitivamente, não é isso que a gente tem que fazer. Até porque, a deficiência, ela também é nossa. E é exatamente por isso que eu resolvi, nesse momento, que eu precisava de fazer uma imersão nesse assunto. porque eu não conhecia muita coisa sobre esse desafio que eu tinha para enfrentar. E foi aí que eu tive uma ideia que foi beber direto da fonte de pessoas que sabiam falar sobre pessoas com deficiência. Então eu convidei para estar comigo entidades que cuidam de pessoas com deficiência, instituições de ensino, famílias que lutam pela inclusão de pessoas com deficiência que estavam extremamente abertos à inclusão de pessoas com deficiência e a minha própria equipe, claro. Para que juntos a gente pudesse resolver como que a gente cuidaria da empregabilidade dessas pessoas dentro da nossa empresa. Esse foi um momento importantíssimo, porque foi o encontro que nós quebramos paradigmas. E o primeiro deles foi... A gente se perguntava, será mesmo que a empresa precisa estar 100% acessível para iniciar as nossas contratações? Gente, eram tantas necessidades que exigia um alto investimento. Muito grande, no prédio. E tempo, inclusive. Vocês lembram? Eu tinha três meses. E nós decidimos que não iríamos por esse caminho. Nós tornaríamos, sim, a nossa unidade mais acessível. Mas a partir da necessidade de cada pessoa que nós contratássemos. E foi aí que nós contratamos a nossa primeira pessoa com deficiência visual total. Foi uma bela de uma contratação. E eu pedi ajuda. Lá naquele encontro que eu tive com as entidades, com as instituições, eu perguntei se tinha alguém que pudesse estar comigo no primeiro dia de integração dessa pessoa. E uma professora levantou a mão e disse, eu conheço ele, eu posso estar com você. E eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Eu fui recebê-los na recepção da empresa e lá estava ela com a mão nos ombros dele e contando os passos para que ele entrasse na empresa. E ela contava os passos e dizia para ele, aqui é o teu ponto, onde você passa o teu cartão de ponto. Aqui é o banco, aqui ficam os banheiros. E ela ia contando os passos. Aqui é o RH, até nós chegarmos à equipe dele. Sim, porque eu tinha convidado os líderes dele e toda a equipe dele para recebê-lo nesse dia. E foi muito interessante porque essa professora, ela foi um ponto de apoio para que ele pudesse se apresentar e também as pessoas pudessem esclarecer suas dúvidas. E foi muito interessante porque as pessoas foram se sentindo à vontade, ele se apresentou, até que as pessoas se dirigiram à professora e fez uma pergunta sobre ele. E ela respondeu assim, gente, pergunta para ele, ele é cego, ele não é mudo não. E à medida que a gente foi fazendo a integração dele, ela fez uma bolinha de papel e colou no crachá dele. E eu, muito curiosa, perguntei para ela, o que você está fazendo? E ela falou, o crachá, ele não tem lado. Para ele, não tem lado. Essa bolinha vai identificar para ele o lado que ele tem que passar, o ponto dele. Gente, simples assim. O segundo paradigma que nós quebramos foi... E quando não sabemos como agir com a pessoa com deficiência? O que fazemos? E aí a próxima pessoa que nós contratamos foi uma cadeirante. E foi uma experiência incrível também. Eu já tinha aprendido que nós tínhamos que fazer o percurso dela antes que ela entrasse no primeiro dia de trabalho. Então eu convidei a liderança dela e mais uma pessoa da infraestrutura do prédio. Fui até o SESMINT e peguei uma cadeira de rodas. E eu disse para eles assim, olha, tem uma coisa que eu já aprendi. Que a gente precisa fazer esse percurso para que a gente entenda, inclusive, se tem alguma necessidade que a gente já pode sanar antes que ela chegue. E a liderança dela falou, Helene, posso sentar? Naquele momento eu tive certeza que nós tínhamos escolhido o melhor líder para ela. porque ele teve empatia. Todo o resto nós aprenderíamos juntos. E nós fomos fazendo o percurso. E eu esqueci de dizer para vocês que eu também convidei uma pessoa para estar comigo que era uma terapeuta ocupacional. Ela veio voluntariamente em nossa empresa para poder nos ajudar nessa integração dele também. E foi muito interessante e ainda bem que ela estava lá. Porque durante o percurso o líder fez uma pergunta para mim. Ele disse assim, Helene, muito bem, estou entendendo qual é o percurso, mas e se ela precisar de ir ao banheiro durante o expediente? Como é que eu faço? E, gente, era bem provável que ela ia ter que ir no banheiro, né? Afinal de contas, ela ficaria oito horas na empresa. E pode parecer simples, mas eu não sabia muito bem como que ele deveria agir. E a terapeuta ocupacional, ela respondeu assim, Gente, fique tranquilo, porque uma cadeirante, na maior parte das vezes, ela fica em pé desde que ela se apoie. Mas mais do que isso, se vocês tiverem alguma dúvida também, pergunta para ela, simples assim. Pergunta para a própria pessoa o que ela precisa. Terceiro, é possível incluir uma pessoa independente da deficiência? Pode parecer engraçado, mas os líderes têm as suas preferências em relação à contratação do tipo de deficiência. E, gente, preferem pelo desconhecido, tá bom? Porque, a priori, até parece que tem um tipo de deficiência que é mais fácil de trabalhar do que a outra. E até que nós contratamos uma pessoa que ela tinha perda de memória recente. Eu não tinha ideia de como que nós faríamos no dia a dia com ela. E o líder dela me fez uma pergunta, logo de cara, que foi assim, Ela disse, você tem certeza que vai dar certo? A gente incluir uma pessoa que não retém aquilo que a gente ensina? Eu disse para ele, eu tinha que passar muita segurança, né, gente? Eu disse para ele assim, claro, eu tenho certeza disso. E tem uma coisa que eu posso te garantir. Você não vai ter um colaborador com vício de trabalho. E aí eu precisava de ajuda também e chamei mais uma profissional comigo. E essa profissional, ela fez uma lista para ele do que ele deveria fazer para chegar no ambiente de trabalho. E ela disse, guarde na sua carteira. E quando ele chegava no ambiente de trabalho, ele se deparava no teu posto de trabalho com uma folha de sulfite fluorescente. E lá estava escrito o que ele tinha que fazer passo a passo. É claro, as atividades dele eram extremamente rotineiras, mas não por isso menos importante. E o primeiro passo que estava lá é, pegue a senha com a sua coordenadora. Gente, depois desse caso, eu tive certeza que nós conseguiríamos incluir qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência. Tudo era possível. Eu garanto para vocês, não foi tão romântico como no filme, como se fosse a primeira vez. Mas deu tudo certo. E, finalmente, por que as pessoas com deficiência trocariam o LOAS por um trabalho? Para quem não sabe, o LOAS é um benefício que o governo oferece para as pessoas que não são aptas a trabalhar. E nós fomos entrevistar várias pessoas e tinham muitas delas que possuíam um benefício. E elas seriam ótimas para trabalhar conosco, mas elas tinham muito medo de perder o benefício. E não dá certo no ambiente de trabalho. E nós, enquanto empresa, também não podíamos garantir isso. Nós percebíamos, inclusive, através das famílias que vinham junto, que muitas vezes a própria família tinha muito mais receio do que a própria pessoa com deficiência. E com toda razão. Eles sabiam como tinha sido difícil conseguir aquele benefício. Até que nós conhecemos uma jovem. Ela era uma jovem cadeirante. E ela tinha um brilho nos olhos. Ela queria muito trabalhar. E ela dizia, olha, eu quero que você me dê essa vaga. E o pai dela do lado dizia assim, não filha, eu acho que é melhor ela não te dar essa vaga. Você vai perder seu benefício, imagina? Ela nem dá garantia, estabilidade. E é verdade. A empresa não podia garantir isso a ela. E ela dizia, pai, eu quero sair de casa. Eu quero mais. E eu percebia que tinha um mundo na frente dessa menina que ela ainda não conhecia. Foi aí que a gente teve uma brilhante ideia. E eu digo brilhante ideia porque deu muito certo. A gente pensou, por que não colocá-la e tantos outros que nós tínhamos conhecido como jovens aprendizes com deficiência? Porque enquanto jovens aprendizes, ele teria um contrato por período determinado. Então a possibilidade dele perder o benefício era mínima. E assim ela topou. A gente não... Essa pessoa, ela não entraria pra cota de pessoas com deficiência. Porque ela já estaria na cota de jovem aprendiz. Mas a gente resolveu, enquanto empresa, fazer esse investimento. E a gente contratou dez pessoas como jovens aprendizes nessa condição. E foi um projeto que foi um sucesso. E no final de um ano, eles escolheram se eles queriam continuar conosco ou não. O quinto paradigma que nós quebramos foi, mas será que a pessoa com deficiência, ela é produtiva? É, gente. Porque quem é líder aqui sabe que o dia a dia da empresa é real. E existem muitas metas pra serem atingidas. Muitas metas. E eles queriam sim, eles já estavam abertos à inclusão das pessoas com deficiência. Mas eles queriam ajuda pra que a gente acelerasse a integração delas. E pra que inclusive elas pudessem ser cada vez mais produtivas em suas áreas. E foi aí que eu convoquei três pessoas, três profissionais. Uma assistente social, uma terapeuta ocupacional e uma psicopedagoga pra que viessem nos ajudar e fazer parte do nosso time. A assistente social, ela tinha a responsabilidade de cuidar de todos os direitos dessa pessoa enquanto cidadão com deficiência na cidade. Ela garantia locomoção, saúde, educação. Muitos nossos colaboradores com deficiência voltaram a estudar, inclusive. Depois, a psicopedagoga atendia a pessoa. E ela tinha o grande desafio de fazer uma avaliação de qual era a melhor forma de ensinar essa pessoa. Qual era a melhor forma dela aprender. A terceira pessoa que atendia era a terapeuta ocupacional. A terapeuta ocupacional, ela ficava no posto de trabalho da pessoa. E já com todo o briefing que foi passado pela ciência social e pela psicopedagoga, ela ajudava a pessoa criando estratégias pra que ela entregasse suas metas. Esse programa, esse projeto, ele acontece há três anos. Hoje, ele se tornou um programa e ele se chama Programa Alta Performance. É sim. Porque todos eles atingiram 100% do seu melhor. Esse percentual, ele não é estável. E eu pergunto pra vocês, quem aqui é estável? O sexto paradigma foi, precisamos começar sensibilizando os líderes? Eu diria que, eu não sei se a palavra sensibilizando é a melhor expressão. Porque a contratação, ela não era opcional. Ela era uma cota. Agora, eu posso garantir pra vocês, nós tivemos líderes que foram exemplos e que contagiaram a nossa unidade, demonstrando o quanto era possível que a inclusão acontecesse. E mais do que isso, esse projeto, ele não foi um projeto do RH. Ele era um projeto da companhia. E por isso deu tão certo. E, por fim, o último paradigma é quem disse que só pessoas com deficiência precisam de condições especiais. Todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, vivemos alguma condição especial. Quando nós somos crianças, quando nós ficamos grávidas, quando nós passamos por alguma cirurgia, algum acidente, quando nós ficamos idosos. Por isso, todos nós somos beneficiados com uma sociedade inclusiva. Pois ela é uma sociedade que enxerga o outro como um indivíduo único. Portanto, respeita a diversidade. A nossa cota foi atingida. Mas a nossa meta era muito maior do que essa cota. Nós queríamos que a inclusão fosse efetiva de verdade. Esse processo não foi natural. Esse processo exigiu muita coragem e determinação por parte de todas as pessoas envolvidas. E, claro, foi um processo que valeu muito a pena. Muito obrigada. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti